Está desaparecido, um cachorro da raça Shih Tzu, de cor branco com manchas marrom. Atende pelo nome de Tel. A família está sentindo muita falta deste animal de estimação e pede encarecidamente se você encontrou entrar em contato. 9 99 84 25 82. Iremos pagar uma gratificação de mil reais.